Eu esqueci o nome, e aí eu entrei e tem uma pereira andando na pista, uma floresta cheia de barreira, olha que linda, sou a prima do Luca, quem é que é o Luca? É o Luca, é o filme? Luca, quem é, quem é gatinha galáctica? Eu não tô entendendo nada desse jogo, mas pelo que eu entendi nos vídeos do YouTube, eu tô me correndo engrenada hoje, pelos vídeos do YouTube, é esse jogo que serve pra se vestir, então nós vamos se vestir, e eu espero que esse jogo seja em português, mas não é, porque a menina tá falando assim, rola, rola é o gay, rola essa menina de chiquinha com o olho asgualado, Então a gente vai ter que frotar nas meninas, a menina digitou no chat, é a Marinette, que é a Marinette, Marinette é a irmã da Elza? Não sabia, a menina espalhou do nada com o cabelo roxo, gente, meu trio, que triste, enfim, vamos esperar nossa vez, olha, ele é um monstro do mar, Então, meu povo, ali estão dizendo no chat que o tema é monstro marinho, que eu não sei falar inglês, então ele tá escrito CREATURE, e aí, eu não sei, porque a Ellen deve saber o que que é inglês e o que que não é, mas ele tá escrito CREATURE, Então nós vamos botar aqui uma criatura de mar, porque o povo ali sabe traduzir, porque lá eles são chiques, aqui aí todo mundo é pobre e não sabe de nada Eu botei aqui um top branco, aí nós vamos botar uma cauda de sereia Calma, não fica botando não Ai, desculpa, desculpa, se tu quiser pegar uma cauda aqui, ó, tá livre, eu vou trocar de top porque eu vou ser verde, que eu quero me deixar bonita, porque esse jogo parece muito divertido Eu também vou ter que botar uma calça, porque senão vai ficar com esse negócio em mim, essa brusa branca, né, então eu vou ter que botar uma calça, porque senão eu vou, eu vou, não sei o que eu vou fazer, mas o bichinho ali tá concentrado, entendeu, ele tá ali bem concentrado Eu quero, minha mãe, tudo aqui tem que comprar Ai, esse aqui é tu, é, que tá com uma calda, acho que roxa, né, tá bom Deixa eu botar essa calça aqui, porque senão eu vou ficar, pronto, tô linda Ai, agora nós vai pro cabelo, nós vai pro cabelo, porque a gente vai botar um corpo Cadê a loja do menino? É a parte azul, Rui, é a parte azul de roupa Ai, agora nós vai botar um cabelo, assim, bem, bem, porque aqui ninguém é VIP, é que todo mundo é pobre Então a gente vai botar, assim, um cabelo bem diferente, eu vou botar esse aqui, porque, porque eu quero Tô linda aí, vai ser esse aqui Ai, nós vem, senta nessas cadeiras chicas, que aqui é rosona Que elas são de VIP, então não pode sentar na rosona, tem que sentar nessa aqui, que quase não tem cor Ai, a gente bota um cabelo azul Ai, agora nós vai escolher o corpo, porque aqui é criatura marinha Pode até ser uma sereia, mas, mas eu quero fazer uma criatura bem bonita Então a gente vai botar uma criatura aqui, bem bonita E o Jubireme tá muito concentrado, o que que tu tá fazendo? Tá roubando os... 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 mendigo, é? Ai, como eu tô linda, gente, eu tô muito linda Eu vou ser dessa cor aqui, porque eu quero Agora nós vai escolher um rosto, assim, bem lindo também, porque minha roupa, assim, tá super combinando com tudo Já tô pronto, pode começar Ou tem uma criatura do mar? Não Criatura? É, uma criatura do mar, muda enquanto... Ah, as toalhinhas aí Olha que lindo esse rostor Que rosto lindo Agora nós vai botar um... o quê? Nós vai botar um... um negócio desse Ai, credo, não botei nem muito acessório não, moço Esse moço não quer deixar eu botar mais coisas Ah, mas bem, eu tô... eu tô triste Tô triste porque eu não consigo mais botar nada, tá acreditando? Eu não consigo botar mais nada Vou botar uma asa Vou botar uma asa, sim Ah! Eu não consigo botar mais nada Só porque eu tô com cabelo, eu vou ficar careca, então Pronto Vou ficar careca Agora a gente vai botar uma asa Que eu vou virar uma fada Cadê minha asa? Hum, a minha asa não tá querendo comigo Tô linda! Amigo Eu tô muito linda Tô muito linda Já vai começar Duvida? Eu vou ganhar de todo mundo aqui Porque eu sou muito linda Eu tô muito linda Tô com uma calda, assim, verde, sabe? Assim, muito linda Minha cor é, assim, extremamente diferente Tá, começar E vai começar Então bora lá Porque a minha língua tá meio jorada hoje Minha restriva bem Nós estamos em New York E nós estamos em, sei aonde que a gente tá Mas a gente tá em algum lugar aqui Puxa O New York Do sabão de pica New York? Sabão de pica New York? Eu também não sei Fica na China? Só de pouco Ui, Nova York Que chique Que chique é onde? É na China, meu filho? De novo essa gatinha Gagagalaca Gagagalaca Aqui tudo é chique Gostei Bonita Vou daqui Eu vou logo o digital que eu vou escrever no chat Oi Coloquei Quem é? Olá 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 Eu já escrevi o que eu vou dizer no chat Ela não tá uma criatura de serreia Então a gente vai botar Porque é criatura do mar, né? Criatura do mar Então a gente vai botar uma Porque, né? A gente aqui é exigente Cadê? Eu quero ir Tamila Leili 2008 Tá, uma criatura do mar Beleza Uma criatura do mar Assim, ela tá assim Meio diferente Ela tá assim Botando uma cara Tipo, nossa Eu não gostei Do meu look No meu tempo Mas tudo bem Que a gente releva Tem um Meu Deus Ai, sou eu Sou eu Olha como eu tô linda Arrepeitem Eu sou uma lula Eu sou uma lula Oh, como eu tô linda Eu sou uma lula Eu sou uma lula Meu nome não é Helen Eu já avisei pra ti Que meu nome não é Helen Ah, essa gatinha Agora vai ficar de novo De volta Os povos não tem criatividade Pra botar nome Ele é um Ah, eu já disse Que meu nome não é Helen Ó, eu vou te processar Eu vou processar esse menino Eu, 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 eu É, é, é o Jubirem Eu sou o Anadis Ele tá de B-Lab Olha ele Ele tá de B-Lab Mentira Ele tá de B-Lab 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 Eu quero um mostrógrafo Quanto é que é? Dois reais Eu não tenho nem cinco robux Você vai me dar dois reais pra ti Não, não tenho do real não Você acha que eu sou rica Pra ter do real? Eu, hein Mas vamos ver o ganhador Eu espero que a gente tenha esse caminho Não pode Eu, eu Eu fiquei terceiro Eu fiquei aqui no segundo Tu, Nuno Tu, Nuno Eu seria um pontor Então vamos lá pra próxima partida Ah, e vamos ver o qual o Jubiremo ficou Bora ver Vixe O quinto lugar no querido Nossa, que engraçado Então vamos lá pra próxima partida Bora lá E o tema é Vila Vila Meu nome não é Ellen a mané a princesa falou assim Oi gente, se inscreve e deixa o like tá aí gente, obedeçam a ela, porque a Helen o Arthur é que eu fiz com nós, entendeu? eu fiquei em terceiro lugar, eu já disse que meu nome não é Helen o problema vilão vilão essa daí ela é vilão eu vou ser a moça do bicho do vermelho quem reclamava vamos lá nós vem aqui e nós bota assim uma roupa uma cara vilão essa é louca louca, louca, louca sorry, amarante eu quero eu vou ser um bilhão porque aqui tem que comprar esse jogo não é de graça não nossa eu não vou já comer esse jogo, só comprei uma cabela uma cabela uma cabela comprei uma cabela depois é isso que eu quero comprar também ai senhor tá, a gente vai botar um cabelo assim bem vilão porque assim a gente bota isso aqui aí a gente vem aqui nessa cadeira linda, maravilhosa de volta senta a Helen e a Helen não o Jubireme, ó o que o Arthur tá fazendo contigo o Jubireme, tá vendo o que ele tá fazendo? ele tá te maltratando ele tá te falando tantas vezes é Helen tem que tu tá começando a se chamar de LCEP eu prometo que ficou longe mas eu vim tem? mesmo quando a gente buga não pois é né eu tô aqui sendo uma vilã bem bem diferente tem roupa de vermelho aqui não tem não ah a gente vai ser dessa cor pra nosso vestido vermelho se destacar bastante aí nós vem e coloca uma roupa uma roupa eu já botei uma roupa eu já coloquei e agora eu quero botar um acessório assim bem tcham sabe? pra chamar bem a atenção do povo sabe? então é esse acessório a gente vem aqui e bota isso aqui não a gente tira porque eu não gostei eu não vou não não pra nada eu tô escolhendo o acessório a gente vai botar esse aqui ó ai que linda a gente bota esse aqui e a gente também vai botar um um eu vou dar esse pône ó nossa um uma vilã bem linda ai que triste ai eu vou ficar só aqui também eu hein bora ver se tem mais algum rosto bonito porque talvez tenha né então a gente vem aqui ver se é um rosto maravilhoso sabe? olha que menina linda tá que eu 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 tô aqui eu tô muito linda eu tô falando assim eu sou linda a gente bota um 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 negócio aqui eu não sou alinear eu não sou alinear linda olha super vilão super vilão você não tá bem parecida com um vilão né então a gente bota aqui uns quatro aqui porque ela tá muito linda muito linda então bora lá quem é a próxima Maria Princesa nossa colega aqui gente bora dar cinco estrelas pra ela ela fez errado gente aqui triste mas eu vou dar cinco estrelas porque ela merece as cinco estrelas que ela pediu pra se inscrever no canal bem linda lá bem plena botou ali no chat que ela merece cinco estrelas ai só eu olha como eu tô linda como eu tô linda eu nasci pra brilhar gente eu nasci pra brilhar eu sou linda o que é que é achado deixa eu me achar a dor meu vestido vermelho quem é que não vai me achar né é tu ó tu 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 eu sou eu sou é a faguinha da deepweb o mosquito da deepweb olha a fronça olha gente ele é um amor e soca da deepweb eu sou eu sou o pirata de caribe misturar com princesa quando olha ela é uma tipo ela é tipo muito monster sabe muito monster ai amei chique demais bem vilã bem vilã tá molhando bandide quer um bandaid te machucou louca uma vibe bem malévola e afins pois é né né uma vibe assim bem malévola ai que chique amei demais o povo aqui tá muito estiloso hoje hoje eles disseram assim hoje eu vou arrasar nesse país aqui não sei nem onde a gente tá mas tá em algum lugar entendeu então bora lá agora resultados e os resultados tem ai que triste nós não ficamos no lugar não pode ai gente que triste e ela deveria ter ganhado e nós também primeiro, segundo e terceiro lugar então bora nossa eu fiquei ótimo que audácia mas enfim eu tô muito assim muito feliz mesmo tendo que ir no lugar porque minha roupa ficou linda esse povo que não consegue enxergar mas então eu acho que esse foi o vídeo né espero que vocês tenham gostado um beijo pra inscrita que tá aqui com a gente né Arthur não Arthur não me subiremo olha o que tu tá fazendo afetua enfim então esse foi o vídeo e beijos beijo escuro no espremio beijo beijos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma